que você passa com seu filho, que você brinca com ele, o tempo que você conversa com seu esposo, com a sua esposa, conversa, brinca, não é o tempo que você discute, não é o tempo que você critica, é o tempo que você aproveita. Sabe, amados, nós estamos caminhando com uma geração de tantas pessoas mendigas, mendigos emocionais, tem tudo, tem todo tipo de estímulo, mas não são felizes, felicidade não é sorriso, não é alegria, felicidade é algo mais profundo, felicidade não se encontra fora, felicidade se encontra dentro, se você procurar felicidade fora, talvez você vá morrer e não vai encontrar felicidade, mas se você buscar felicidade aqui dentro, você irá encontrar, felicidade não é comprar um carro novo, felicidade não é ser a graduação que você tem, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, felicidade não é porque você vai se casar, quantas pessoas que dizem, não, se eu casar, se eu casar, você é a pessoa mais feliz da minha vida, quando dá uns três anos de casado, meu Deus, reza pelo meu marido, já estou para deixar, ela não é assim, mas antigamente a felicidade era se fosse cá, outra coisa, muitas vezes a pessoa, não, vou ser feliz se eu tiver uma casa boa, se eu tiver uma casa boa, coitado, diz aí para a pessoa do seu lado, coitado, amém? Felicidade é aqui dentro, amados, felicidade é bem da alma, felicidade você pode até passar com provação, você vai passar, mas você não perde a alegria, a paz de espírito, a felicidade de espírito, isso é felicidade. agora pouco tempo, vou terminar minha pregação para a gente rezar, agora pouco tempo, a minha mãe foi diagnosticada com o CA, mais ou menos uns três meses atrás, e o que que eu fiz? deixei de pregar, porque minha mãe estava com o CA, pessoas da igreja chegavam para mim e diziam assim, você reza tanto, e sua mãe tem CA, eu dizia, mas Jesus não é o filho de Deus, olha o sofrimento que ele passou, e o que sou eu para Jesus? se Jesus passou por sofrimento, eu não irei passar? diz aí para a pessoa do seu lado, ei, por engano, se você acha que está na igreja, tu vai passar por sofrimento, amém? agora há uma diferença, quem passa pelo sofrimento com Cristo, e quem passa o sofrimento só, diz aí para a pessoa, olha, a diferença está em Cristo, amém? tripulação, sempre a gente vai ter, amém? e o que que eu fiz?